Olha as nossas juradas ali, tão sensadinhas, parecem umas varinhas e são, mas têm que ficar para cima. Podem ser. Bem, eu vou apresentar as nossas juradas combinadas. Elas vão lançar um perigo para vocês. Eu vou começar a chamar a Liliana Pastor, da igreja Viking Care, daqui a vizinha da Igreja. A Joana Fernandes, da minha alba, do Batuco. E a Ana Costa, da Figueira da Foz, da Ima. Força de Minas. É Deus que aponta a estrela, que tem que brilhar. É Deus que aponta a estrela, que tem que brilhar. Sou eu artista, vamos pro seu pista de chão Lá na capa, lá em pista, o meu caminhão De lá nada a fazer, o outro é o seu Peguei a paixão do peito, tem todo o ar Desceito, lá na capa, lá em pista O meu caminhão, de lá nada a fazer, o outro é o seu Peguei a paixão do peito, tem todo o ar Desceito, lá na capa, lá em pista, o outro é o seu Deus ama, de poder estar com o queito, o outro é o seu Quem me ama, da capa, da capa, das minhas Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo A construção de chamichão, a salveio, caraca, coisa revista Com meu caminhão e na cara também O povo de Deus, amor, que a minha paixão Com o rei, tudo, que a minha moral Desce, caraca, coisa revista Com meu caminhão e na cara também O povo de Deus, amor, que a minha paixão Com o rei, tudo, que a minha moral Desce, caraca, coisa revista